Mano, eu tinha que avisar o Conan, né, véi? Eu tinha que avisar ele Oi, e aí, como é que você tá? Aqui, deixa eu te avisar Então, né, o Pozo ia fazer uma festa de despedida aí hoje, tá ligado? Eu tava ajudando ele a ajeitar tudo Só que ele descobriu que a mina dele tá metendo um chifre nele, véi E agora a gente meio que veio pegar ela no pulo aqui, tá? Eu tava ensaiando quando a gente chegou Cadê? Ela já que saiu? Ela não tava tirando Tá na parada dele, né, Lu? Ela tá até atrás, tá sentada aí Olha essa parede No chão, né? E ele saiu Olha o nome onde ele falou, ó Ela chegou, ela chegou, tá ficando Não, aquela de cabelo branco que tá dançando com o Pozo é a namorada dele Do Pozo? Aham, a de cabelo branco Que a de cabelo verde que chegou Não, a de cabelo verde é a do RJ Então, por isso que eu te perguntei se era a namorada da minha Porque ela chegou, viu ele lá e não falou nada Ah, então deve que ele avisou ela, pá Mas a namorada do Pozo tá dançando com o Pozo Você quer saber que é ele? Será? Opa Opa Vocês vão entrar? Pozo? Pode ir, pode ir Já tamo indo já Só resolver as nossas coisas Você falou alto? O que? Sobre o Pozo? Não, não Porque senão ela deve ter ouvido, essa moça, é amiga dela, viu? Não Tu viajou, Leozinho Será? Chama ele de corno, qualquer coisa De boi, ô boi A hora que eu cheguei aqui, a primeira vez falou assim É o corno que tá aí atrás da porta Que a porta tava trancada Boiou, moiou, moiou O RJ vivendo a vida dele aí No paraíso, cheio de mulher A tutulha ali, ó Engaixando no grupo da rapaziada Falando que eu não fui pa... Cheio de gomboia na tua festa Tô botando a mão nos gomboia todo E eu lá de bona Aqui, no meio das tuas amigas Passando essa vergonha Passando essa vergonha no meio das tuas amigas Tá tudo certo? É que eu ia mandar tudo Mas tu acha isso certo mesmo? Tu acha isso certo? É papo reto Que tu acha que tu tá certa? É papo reto Tô muito decepcionado contigo Eu quero falar pra tu nunca mais olhar dentro do meu olho Eu tô profundamente, eu tô profundamente Eu gostar dessa situação que tá acontecendo Bota pra tropa do ne... Eu quero que tu nunca mais o olho no fundo da minha cara No meio das tuas amigas Vou passar vergonha dessa Você vacilou comigo ontem Você vacilou comigo ontem Pensa que pode tudo... Não, eu fui de graça É isso, obrigado pela sua atitude Obrigado, pô Obrigado, pô Olha, calma, calma Obrigado, pô Obrigado Pode continuar a festa aí, papai Não, minha vida, não, minha vida, não Calma, calma Eu não quero saber de você, eu não quero Pô, Lili, vacilou Eu posso explicar, eu posso explicar Eu não quero saber de você, eu não quero Não, cara Vacilaram, mano Eu não quero saber de você Vacilou, vacilou, mano Caralho, eu esperava mais, vacilou pro moleque Calma, deixa eu explicar, deixa eu explicar, deixa eu explicar Calma Papo reto, papo reto Moleque me vaciou, mano Fala, chefe Fala, chefe O que aconteceu aí, velho? Seu aí, gatinho Nossa Despedida de solteiro do poço, né? Eita aí, madame, desce aí, pelo amor de Deus Chefe, o que que pega? Ela vai passar a despedida de solteiro, mas ela traiu o poço, né? Acabou de trair o poço, tá despedida dele Traiu com quem? Traiu com quem? É porque eles tinham combinado de fazer uma despedida de solteiro Aí ele ia levar só o homem e ela só a mulher Aí a gente descobriu que ela trouxe um monte de gogoboy Aí nós colou infiltrado ele pra saber A gente vem de infiltrado Coitado A cabeça ele tá até puxando pra frente tanto chifre Foi tu que entendeu, tá travando, mano Essa despedida de tudo que é essa Não, não, não Eu abri os olhos dele e falo em casa Mas ele recebe, pô Não, cogoboy não, peraí, isso aqui só foi um... Eu nunca mais olho pra dentro da minha cara Só um job, né? Pode deixar que eu vou botar a camisa atrás da Seleção Brasileira E vou viver a vida dentro dessa cidade Papo é, eu tô mexendo com o peixe atrás É papo é, eu tô mexendo com o peixe atrás de comigo Meus amigos todos aí na festa Achei de gogoboy Tô botando a mão nos tríceps do gogoboy Papo é, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração Papo é, eu quero que tu nunca mais olhe a dentro da minha cara Sua cabeça, eu sou no caso da sua mulher, cara Qual é, parceiro? Qual é, parceiro? Que isso, papo é, eu vou olhar no fundo dos seus olhos Eu vou falar a verdade, entendeu? Pode deixar, pode deixar que eu vou fazer na cidade um PSG Tu vai ver o peixe atrás de todo mundo É papo é, porra nenhuma, então Mas é melhor, porra, porra, porra Eu reviro a volta que tu vai ver nessa cidade Papo é, tu mexeu com o peixe grande, pô Mexeu com o peixe grande Olha aqui, olha aqui Olha aqui, eu vou voltar a minha postura de bebel Vou falar pra tu Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você Eu errei, eu fui moleque Eu não quero saber Você falou que não era pra encher de homem Você encheu o bagulho de homem Eu amo Te amo Eu quero saber, eu não quero Eu tô decepcionado, eu tô decepcionado Eu tô decepcionado Eu tô decepcionado Eu não quero saber Com um ano desse aí, porra, difícil Voltei pros braços de vocês, eu voltei, pô Aê, eu voltei, pô Aê, eu voltei A tropa do meio, pô A tropa do meio, pô A tropa do meio, pô Fazer a comemoração do CR7 Tem que ir embora Tem que ir embora Tem que ir embora Irmão, eu vou viver, vou encher, vou... Pô, e se fosse você, faria uma festa agora de despedido de solteiro, entendeu? Chama o arcântio, tá ligado? Enche de mulher e tira um monte de foto, mano. Tudo não tá durando. Se vinda, se vinda. Bora, Radutuio, pra cima. Vou pedir fazer um anúncio aqui, vou pedir fazer um anúncio aqui. Despedido do Poes. Não, peraí, peraí. Vem cá, Poes. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano... Isso aqui, a gente tem que ajudar ele, velho. Vamos, vamos fazer um luau, velho, um luau. Vamos fazer um arreio, tá ligado? Vou terminar, mano, vou terminar, mano. Não, deixa eu falar, deixa eu falar, olha aqui, olha no meu olho aqui, papo reto. Tipo, tipo, papo de amigo, papo de irmão, porra, papo de irmão. Ó, vou te mandar o papo. Se o rato, se tiver mentindo, pode me dar um socão. Não me dê se eu não vou desmaiar. Ó, tava eu e o rato lá, entendeu? De penetra no bagulho pra tu. Foi mal, foi mal, foi sem querer, foi sem querer. Aí, aí, já tava... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí